a muda. Sua irmã não consegue falar. Foi assim que meu irmão José recebeu a trágica notícia, enquanto tentava empurrar um pinto em minha boca quando eu tinha 5 anos de idade e nenhuma palavra havia sido imaginada na mente alheia devido a algum som emitido por minha boca. Eu tenho poucas lembranças daquele tempo. Era 1916, nada de anormal acontecia no sítio que meus pais haviam comprado, na região de Queimadas, município de Itabaiana, entre Saco do Ribeiro e o povoado Maniçoba. Era extremamente comum o medo do diálogo, fosse ele pela tabaroíce ou talvez pela falta de nutrientes no organismo que impedia que as minhas cordas vocais amadurecessem o suficiente para que fosse denotado um sussurro sequer. Minha mãe Etelvina era moça simples, casara anos antes com meu pai e já havia colocado vários filhos no mundo. Mas, nenhum outro dentre eles mudo. Numa tarde chuvosa, passou um enterro. Era um caixão pequeno, branco, que levava uma menina mais ou menos da minha idade. Naquele tempo ou vivia sofrendo, ou morria. Eu não escolhi viver, não que eu pudesse definir o fim da minha existência, mas não pedi para nascer. Saí de casa, mesmo na chuva e ao dar alguns passos na estrada o sol poente atravessa as nuvens e minha mãe grita e Nedina, puxe pra dentro, você não vai querer ver o casamento da raposa. Mas, que casamento? Era um enterro. Eu queria ver, mas eu apenas vi as últimas pessoas, molhadas, passando perto de mim indo em direção à cruz do cavalcante e uns meninos cantando sol e chuva, tabaréu de guarda-chuva, chuva e sol, tabaréu de guarda-sol. Passei o resto do final da tarde cantando estes versos mentalmente, tentei falar e não conseguia. Os anos foram se passando e minha voz sequer chiava. Aos poucos fui me tornando uma bela moça, dentro dos padrões locais. O ano de 1923 chegou e com ele a notícia de que bandos de homens armados sequestravam moças. Já não bastavam os ciganos que nos perseguiam nas estradas. A caipora que nos faz perder o sentido na mata. A mãe d'água que nos atrai à fonte e agora bandidos. Todo cuidado era pouco naquela região. Ninguém ia à escola, o que fazíamos mesmo era pegar água no tanque, lavar roupa na pedreira depois da serra, ajudar na lavoura e cuidar do pouco gado que rodeava a casa. A vaquinha, coitada, dava mais baba que leite. Depois de um exaustivo dia de afazeres em casa, minha barriga começou a inchar e doer. Eu havia tomado leite e chupado por engano uma manga que acabaram de cair aos meus pés. Todo cristão sabe que não se mistura manga com leite e aquela fruta cai aos meus pés. Só podia ser a serpente do Éden pendurado na árvore a me tentar e destruir minha vida. Corri para o quarto e desarnei a chorar. A dor percorria a barriga como se tivesse um sapo dando saltos no meu interior. Minha mãe fez um chá, meu pai chamou uma benzedeira e meus irmãos acompanhavam todo o processo. Aprendi a me comunicar escrevendo numa pequena lousa que meu pai havia trazido de Itabaiana. Por volta das vinte e uma hora, com orações e mais orações, minha barriga começou a diminuir o volume, as dores diminuíram e me retiraram da cama para que eu tomasse um banho. Para surpresa de todos, havia uma poça de sangue que sujara o colchão em meu vestido-alvo. Sabia que eu ia morrer e comecei a gritar desesperada e minha mãe, com um sorriso disse Menina, tô tá virando mulher, tá sangrando, tá de boi. Venha tomar banho e colocar um pano para assegurar o sangue. Ainda assustada, durante o banho fui sendo explicada e, ao saber da naturalidade, fiquei triste por não ter sido avisada que isso ocorreria, mas minha mãe disse que não esperava que fosse tão cedo. Bem antes da voz veio a fertilidade. O ano de mil novecentos e vinte e oito chegou, eu tinha dezessete anos e corpo de mulher, peito de mulher, curva de mulher, mas ainda não falava. As pessoas me apelidaram de mudinha, eu não me importava. Viajava sempre que podia com meu pai, a cavalo, muitos o criticavam, mas ele dizia a ela faz o que bem quer, já não basta a sina de ser muda. Muitos homens seguiam até nossa casa querendo se aproximar e me carregar, mas não foi possível, eu não queria casar. Não tão jovem. Numa ida à Itabaiana, passamos em frente a uma loja de tecidos e fiquei encantada com um pano florido, de seda. Pedi com os olhos ao meu pai e ele não pensou duas vezes. Abandonara ali os trajes rústicos de menina do sítio e pensara num vestido de domingo, pois já não suportava usar a mesma roupa preta com véu e chale todo domingo. Chegando em casa, minha mãe também gostou do pano e começou a cortar, pois sabia minhas medidas de cor. Ao ser terminado, experimentei e minha mãe disse agora tu casa. Baixei a cabeça, retirei o vestido e entreguei-o. Todos perceberam que não era casamento que eu queria naquele momento, não era uma roupa que me faria casar ou mudar quem eu era. Minha mãe aparentemente triste, pegou o vestido e guardou, ela sabia que um dia eu iria usá-lo. Natal de 1929, eu agora com 18 anos. Um parque foi armado em saco do ribeiro, as pessoas se dirigiam com suas carroças até o povoado para ver os foguetes, os brinquedos, as comidas e a missa em louvor ao nascimento de Jesus Cristo. Não era diferente de nós. Seguíamos a antiga estrada leste que vinha da Lagoa da Mata e entrávamos pela lateral norte da igreja matriz do Sagrado Coração de Jesus que estava sendo construída. Guardei um dinheiro da venda de um borrego há um mês e estava pronta a me divertir para valer. Fui no Tivoli, era o meu favorito e dei boa puxada nas barcas. Eu estava usando o vestido que minha mãe havia feito no ano anterior. Chamava muita atenção, pois diziam que eu era bonita, não sei ao certo. Gastei o dinheiro com uma fotografia, o Sr. Felino Bonfim havia instalado provisoriamente uma tenda para fazer retratos dos presentes. Fui até lá, ele já me conhecia. Fiz o retrato, paguei e ele disse que em uma semana podia ir na casa dele pegar. Saí contente, era a primeira vez que eu havia sido fotografada. Fui seguindo a praça e percebi que um homem, um pouco mais velho que eu me encarava. Não era bonito, mas não era também de se jogar fora. Eu já sabia que isso aconteceria sempre que eu saísse sozinha, era mais comum do que o que eu imaginava. Disfarcei e ele ainda me seguiu. Não queria correr, mas não queria chegar perto dele. Pisquei o olho e ele desapareceu, olhei para todos os lados e nada dele. Graças a Deus, que homem estranho. Fui procurar meu pai e ele estava jogando baralho com alguns rapazes e ele feliz me perguntou se eu estava bem e eu acenei positivamente. Olhei para a porta do bar e o homem estava lá, de pé, me olhando. Não tinha como dizer nada, mas quando olhei assustada para meu pai e voltei à vista ele havia desaparecido. Voltamos já tarde para casa, estrada escura, medo de cangaceiros que assolavam Sergipe desde março do mesmo ano e foi aí que ouvimos galope de cavalo atrás de nós. Estava apenas eu e meu pai na carroça e ele chicoteia o cavalo para que sossego, este era o nome do cavalo, fosse mais depressa. A abóbora que ganhara no jogo salta e cai fora na estrada. Eu tive medo pela primeira vez, de verdade. Os cascos do cavalo que vinha atrás aumentava seu som, a pancada era certeira. Meu pai para me acalmar disse deve ser alguém que vai com pressa, tenha medo não. O cavalo se aproxima e passa como um relâmpago pela carroça, era realmente um perigo naquele momento, pois vinte metros adiante deu para ver que o cavaleiro se mostrava o pratear da lua e sacando um parabelo uma ponta em nossa direção. Meu pai para o cavalo e pede para que não nos mate, que leve tudo. O homem diz que não quer levar nada dele além de uma coisa que já roubou há algumas horas, sua filha. Ou seja, eu estava sendo roubada de meu pai por um estranho por ele ter se apaixonado por mim. Eu não era propriedade dele, nem quero ser propriedade de ninguém. Pai chorando aos prantos e ele se aproximando de nós percebo que era o mesmo homem que me atocaiava antes, ele pede para que eu suba na garupa de sua montaria, senão ele mataria meu pai. Fiz o que ele disse, olhei para meu velho e pela primeira vez tive forças para falar com ele, após o derrubar da primeira lágrima eu sussurrei com a voz rouca, voz virgem, assim como meu sexo, eu voltarei. Pai engoliu o choro e me disse você falou, minha filha, e o cavalo arisco deu meia volta em direção ao saco e correu apressadamente para muito longe. Chorei de ódio, mas no fundo eu estava gostando daquilo. Robério Santos